bom olá pessoal bem vindo essa dan robs de manada já deixa aqui no vídeo se inscreve no canal e hoje mostrar que minha build da macia zero pra fazer sobrevivência com nesa ou nesa prime beleza a pessoa pergunta da mais nesa prime mas se a zero é aqui a gente olha tô aqui tá exibir perfil minha continha mas se a zero também é zero porque esse gente tem muito o frame está disponível que não precisa de maestria entre eles tem o tem o efe ainda tá então vou trazer para o canal os vídeos sobre esses frames que eu posso jogar nessa conta específico é uma conta mas é zero aonde só joga personagens prime beleza e como se faz para conseguir adquirir uma frame como nesa prime ele está disponível está disponível no momento tá se ele ficar no vault se não vai ter acesso às relíquias ao ver que o universo porque em relíquias e vou escrever nesa prime aqui ó nesa opa nesa nesa tá menor o nesa prime tá vendo gente tem algumas ele que estão voltado deixa eu ver se aqui tá no vault acho que a última não tá outra vez essa aqui tá no vault é disponível também ó então essa que relíquia o 5 aqui são os lugares que ela cai também netuno europa plutão e os planetas e os e as missões beleza a e assim vai você vai procurar também a elite aqui também está disponível e farmá ela a elite zinha da menor eu peguei talvez uma missãozinha lá em séries e demos deimus erro nem que acontece a aqui nessa missa especificamente nesa prime eu fiz uma missãozinha eu apertar essa aqui ó vocês verem ó eu vim fazer essa missão aqui ó eu fiz terror em tá o jogo solo que durante 40 minutos eu vou apertar esse aqui pra vocês verem ó aqui é o resultado da minha missão ó tá fiquei aqui na missãozinha durante 40 minutos né que deu 44 como eu tava jogando solo eu te pausar fui para o banheiro voltei e eu consegue fazer isso aqui tá vendo ó beleza e lá você fala também o neurovisor do da octávia show de bola e algumas ilícitas são interessantes show vou mostrar aqui a bildzinha que eu usei para fazer esses 40 minutinhos do solo bom o nesa gente vamos mostrar a habilidade que o que é interessante aqui né ele ó ele é muito tanque então seguinte você vai ter a primeira habilidade também não ele criou um rastro de fogo tá e além de dar dano nos inimigos que acontece você tira o efeito de status de você tá então você vai andando sempre deixou um ativo esse rastro vai fazendo o que vai evitar que você tome dano de status show de bola tem o 2 que solta esse anel que causa dano que é legal também o legal se apertar esse 2 aqui enquanto o anel está indo e apertar de novo 2 você vai ser transportado para onde o anel está legal o 3 que a gente usa muito na missão de sobrevivência que acontece quando perto 3 esse 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 anel ele cria uma proteção então é como se não tivesse mais vidas no anel dois mil três mil cinco mil dez mil de vida coisa vai tomando tiro dos inimigos ou um dano que acontece vai tirar vida do anel e não da sua beleza e quando o anel acaba você tem energia você volta até o anel de novo você perto 3 e recarrega de novo ele mantém e aí quase um dano imortal você tem energia e o legal que quando o anel acaba ele se fica mais um segundo invulnerável foi de bola o 4 é legal que você empala os inimigos tá se empala os inimigos se dá dano neles aí você pode dar dano também consultar e o legal se eu jogar empalar os inimigos e jogar o 2 e aí a bolinha do aro da do neza sai batendo neles também tá então nossa build está mais focada no 3 tá pra se proteger e no 1 show de bola então vamos lá mostrar aqui pra vocês aqui a nossa nossa bio dizia lembrando como eu sou mais se a zero gente eu não consigo comprar modos de pessoas não consigo ter acesso a monte de coisa e pra você fazer troca com os jogadores tem que ser mais se a dois para cima beleza vou mostrar aqui ó o quanto custa o neza pra mim hoje tá tá custando 40 platina beleza você vem aqui ó lá no offrame marketing 40 platininha então quem tiver paciência em farmar pode comprar no 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 site aqui eu deixo nem para vocês show mas como eu sou mais que a zero eu não tenho essa possibilidade nem trocar modos e nem de comprar nada tem que tomar tudo tá então que eu fiz aqui vamos para nossa build aqui gente coloquei duas formas mas vocês podem fazer aqui com uma forma tá se bobear acho que uma forma só show de bola coloquei o corrosive Projection tá para tirar armadura dos inimigos aqui coloquei um pouco mais de alcance tá se eu precisar usar útil no caso né eu pus esse mod aqui a qualquer duração também dá para deixar nossa duração aqui do nosso um que a gente vai usar bastante ele mas é mais tempo ativo aí coloquei o vitality esses três modos para dar vida tá gente ó tá então tô com 1150 de vida coloquei o vitality coloquei o cannes carapace e o saxon carapace esses dois modos pega em demos tá peguei esse modo aqui eu também achei legal que é o blind rage eu tirei minha eficiência mas como eu tô usando o flowzinho aqui eu não uso muita energia durante as missões tá eu vou uso três tá vai consumir 116 de energia vai mais dura um bom tempo tá até já matou um monte de inimigo já recarregou energia e um também ele dura aqui ó 40 segundos basicamente sou de bola e coloquei um pouquinho mais de força tá lembrando todas as bild gente são só recomendação tá você pode fazer a vida se quiser já joguei o energias mas como eu tenho só um eu tenho três na que veio da net web então só tenho esse fiz poucos poucos trio né caçada de eidol porque não tem um coelho lá tem que os amigos me chamar joguei um guardia que também não tem muita necessidade de usar guardia aqui tá gente beleza bom aí que vem a cereja do bolo né tô usando uma melizinha porque ó presta atenção aqui ó que interessante ó na build tá vendo ó tô usando se vigilante por city né olha além de dar radar inimigos ele me dá 15 chance 15 por cento de chance de aprimorar centros críticos de armas primárias tá então vamos focar na minha linha aqui ó o chamado tá é uma kit gun tá que eu tô usando o tambor lá de deimos que eu peguei assim vermes plicer o punho e carregador tá são lá de fortuna foi de bola sem tentar leva o 45 para poder pegar isso aqui tudo tá se você tiver umas outras armas show de bola mas começou mais a zero as armas que eu tenho disponível são muito fracas então eu tive que fazer minhas próprias armas tá então vou deixar que me abdizinho da minha arminha aqui ó tá pois virar o zinho que ela ótima matar inimigos ó os inimigos grini e tal que é legal também show de bola eu coloquei aqui ó raime house o glacial tá vendo ó era meu status aqui ó tá com 37 por cento precisa ter mais é tudo bem eu acho que eu sou fraquinho né aí deixei um pouco de dano aqui né precisão joguei aqui ó vigilante armamentes vital senses pode strike split chamber e ser ratio tá joguei esse modzinho porque eu não tenho muito dele que você pega lá em deimos também tá quando é com fulva ser legal o legal que te ganha você pode colocar um arcane e aí quando tiver feito liberar o aço né e você pode colocar aqui um outro arcane aqui também a gente não tem é o que a gente tem para hoje foi de bola a tem essa minha outra minha aqui ó mesma coisa tá vem pra esse carregador que o stream é uma arma secundária que eu fiz também aqui beleza também ó lá em deimos fortuna e fortuna show nos abdiz aqui pra vocês tem um vídeo só sobre isso que eu fiz a gente pode melhorar ela aqui ó você melhorar mas você com mais uma forma chover 123 é no máximo vou precisar colocar mais uma forma que provavelmente eu acho conversar e a constantine que é uma é uma clipe parte também não ó os outros anos uma conexão e calma já e dois um punho prague o bocão bocão ruim e copiador plaga equipar isso aí se copiador não tem disponível agora tá gente só quando vem aparecer lá aproveitei ó farmei e muita forma peguei terminar tá essa minha vida aqui que eu fiz se eu precisar de vida né com alguma coisa lá e posso usar essa aqui esse modzinho ele retâneo mata os inimigos tá e me dá vida por isso deixei minha mesa com bastante vida foi de bola e vou mostrar rapidinho aqui pra nossa e também não menos importante tá que eu fiz eu optei por usar o de jim porque o de jim tá você pega essa aqui lá no dojo do seu clã ele tem aqui a gente é um mod que é bem interessante isso aqui ó esse mod você pega lá no céfalo cimares tá ou após morrer a sentinela automaticamente revir depois de um minuto e meio porque ali está fazendo a missão de sobrevivência ao longo bastante tempo tem o lado do cubro e o cavate dá alguns bônus só que quando ele morre rapaz fica sem nada e confesso que tem hora que o bicho pega tá então que eu vou fazer aqui ó só vou mostrar uma vez vizinha na nata ativa o jogo tá solo tá lembrando eu vou fazer mesmo lá que eu ficava lá que eu fiquei 40 minutos tá beleza aqui ó o bom que esse lugar aqui eu pego isso aqui o neuróides na miss pode mostrar muita gente aqui aonde foi que eu fiz aqui ó vou vir aqui ó aqui em demos tá em demos meu jogo tá solo vem aqui eu derrorei aí vou mostrar pra vocês como funciona a build eu não vou ficar tanto tempo assim né vou ficar só cinco minutinhos mas essa mesma missão acabei de fazer agora fiquei 40 minutos eu acho que fica até uns 50 acho que no máximo essa vida aqui na build mais a minha arma né até uma hora que seria o meu limite máximo ali provavelmente tá lá chegou aqui na missão zinha que eu faço perto 3 tá o 3 faz o que já me criou meu anel protetor olha também não tô com 5 mil tá de proteção de dano então agora vou vou em cima disso aqui ó vou ativar aqui o nosso e vou achar um lugar pra ficar o que eu fazer aqui agora vou apertar um tá lembra um ele vai te fazer o que vai evitar eu tomar dano status beleza e sai matando os inimigos vou colocar um lugarzinho pra ficar geralmente ele tem os suportes são os lugares que tem um mapa mais aberto ali e minha minha essa arma aqui é legal essa aqui diga apete segura também não ela sai matando os inimigos e o legal que ela só ela solta tipo uma ela me chama ela puxa um tem um centáculo eu e aí você vai matando os inimigos quase em área assim ó que legal essa batida é legal vou ficar aqui nesse ponto aqui ó tá e aqui ó sempre fazer o que ó eu vou e volto menor esse rastro aqui ó esse rastro vai me proteger acabou ó perto de novo tá tem mais 37 segundos para ficar matando os inimigos tá pego aqui nas minhas e fica aqui foi nesse mesmo esse mapa que fiquei 40 minutos tá então eu acho da ficar com essa build uma hora depois eu vou fazer mais um teste tá lembrando que essa aqui né essa conta aqui a gente não tem acesso a alguns outros modos e deixaria uma arma até mais forte mas não tem jeito ó tá vendo que eu tomo dano ó acontece ó então em vez de sair dano da minha vida né sai dano da onde lá do escudinho ó 5.150 vou ficar parado pra vocês verem quer ver ó ó cadê ó o inimigo bater ó ó ó ó ó batida ó 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 Aí, se por acaso Aqui, ó, o que eu faço, né? Então, se por acaso Eu mostrei muito bicho, né? Me agarrou, tal Aí eu faço o quê? Uto Uto, ó, beleza Você prende os bichos Posso usar o aro, se quiser Mas o meu próprio empalamento Sai dando dano deles também Eles são um taquinho, né? Aqui no comecinho é de boa, tá? Então é só pra vocês verem como fica a mecânica do Do nosso Neza, tá? Então, basicamente assim Não deixa o um acabar, tá? Acabou um Acabou um, tá? Ó, vai acabar, acabou um Vem, aperta de novo, tá? Aperta Isso vai te evitar esse tomar dano de status Fui de bola? E fiquei sempre esperto Com três, né? Ó, eu não posso usar o 3 de novo Tá vendo, ó? Não posso, tá? Uma que não tem energia Ainda, né? Mas o que eu vou Fazer aqui agora? Eu vou sair Matando os inimigos até do... Ó, deu para a energia, ó Tá? Ele gasta muito pouco Se você tiver aí o Neza Acho que um No level 2 dele O meu tá no level 1 Acho que dá para brincar bem, ó Tá vendo? Show de bola, né? E aí fica, ó Tá vendo, ó Como que esse rastro aí fica um bom tempo no chão, ó E aí você vai matando os inimigos, ó Como eu tô usando aquele Blind Rage, ó Aproveita, ó, o Blade 1 de novo, tá? E vai Uma coisa que eu percebi também, gente Depois que fica mais... Depois de 10 minutos, mais ou menos Começa a vir mais inimigos, tá? Aí vem mais inimigos Peraí, como comenta São mais inimigos, entendeu? Aí com 20 minutinhos, eu percebi que a quantidade de inimigos aumentou aí, ficou legal, entendeu? Aqui é de boa, tá vendo? Se você quiser fazer uma build, vai ficar meia hora, né? Tranquilinho, tá vendo? Tranquilinho Show, né? Aí, tá aí de boa Tá? O legal também é você farmar o Nano Spore, vem aqui, né? Ó, que tal P? De novo, só para lembrar, tá vendo? Tá vendo, ó Nano Spore e também a moto da gente Então se você precisar aí, já sabe que tem como farmar aqui E o legal também daqui, gente, você vai poder farmar, sabe o quê? Fica esperto com os Cavates que aparecem Aparece aqui, ó Você pode escanear eles para poder pegar o código genético deles, tá? Para quem quer farmar a Cora Eu acho que pode ser que venha a Cora Prime, hein? Quem sabe, hein? Tá na hora já, hein? Né? Chegando aí a Tenocona, quem sabe não venha a nossa Cora Prime, tá? Bom, essa aqui é a nossa buildzinha, tá, gente? Eu vou ir para a extração já, se isso aparecer aqui Deixa eu acompanhar aqui esses 5 minutinhos de sobrevivência Nesse aqui, você vai poder ficar Eu acho que vai ficar, né? No máximo, essa buildzinha Eu acho que é uma hora Uma horinha, né? Então hoje em dia Não tem necessidade de ficar mais de 1, 2, 3, 4 horas Vai ficar uma horinha Tá? Já pega lá a rotação O certo é que você pode ficar 40 minutos, tá, gente? Porque a rotação aqui de Terrorém, né? Ela... A cada 20 minutinhos ela volta a rotação inicial, né? Então se você pegar o Neurovisor da Octavia Também é uma boa você ficar 20 minutos ou 40, tá? Não tem necessidade de ficar uma hora Porque você vai com uma rotação menor Deixa eu aparecer a minha extração Você vê que aqui tá de boa? Né? Sossegada E essa arminha tá legal Depois vale a pena se você tiver pontos ali de sindicato Fazer essa arma Que essa arma aqui for boa Porque é a minha salvação da conta mais C a 0, tá? Porque se não fosse isso Sem as kit guns eu não ia conseguir fazer Porque as armas são muito fracas, né? Não tem nenhuma arma boa Que mais C a 0 Que vai ficar Beleza? Vamos lá pra extração E foi essa que é a nossa vida do Neza O Neza, né? Que é homem É O Neza Vamos lá pra extração Isso aqui é meio chatinho pra andar, né? Porque ele é cheio das coisinhas, né? Com licença, estou indo pra extração Vou lá pro baixo É, tem um lado, né? Você sabe que o Neza Ele tem um Ele A passiva dele, gente Ele desliza mais, né? Talvez se adaptar um pouquinho com ele É meio chatinho Ele vai tipo Fazer um drift, né? Aí, pronto, ó Essa é a nossa buildzinha Do nosso Neza Prime Espero que tenham gostado do vídeo, gente Deixa o likezinho E depois eu vou trazer aí O Neza normal No próximo vídeo, falou? Deixa o like no vídeo Tchau E aproveita aí pra você estar farmando Que essa Essa Esse personagem é da hora Valeu, gente E é bem tanque, hein? Super tanque Valeu Deixa o like no vídeo Tchau